Hey, bro! Gente, é o seguinte, estou aqui com a Caroline hoje, estamos aqui na mansão Debbie, bro! E, meu, na mansão Debbie tá rolando várias e várias trollagens, entendeu? Tão me trolando, a Carol faz trollagem, eu faço trollagem, Vi faz trollagem, todo mundo se trola aqui, todo mundo faz muita zoeira, vários desafios pra vocês. Quando as meninas estavam aqui na mansão, as gêmeas, eu fiz um vídeo eu e a Maria expulsando elas da mansão. E aí, como agora os novos moradores são a Vi e o Bruno, eu vou fazer a mesma trollagem, só que não com a Maria, dessa vez vou fazer com a Carol. Então, amor, é o seguinte, eu e você, a gente vai ter que arrumar uma desculpa pra expulsar o Bruno e a Vi da mansão, fechou? Falar que eles são chatos, sei lá, colocar a copa na Lila, então... Ela late muito, não sei, a gente vai precisar pensar juntos nessa desculpa. Tá trabalhando nossos vídeos, nossos indivíduos, sei lá. É, não sei, a gente vai inventar alguma coisa, alguma desculpa e outra. A gente vai deixar se levar, tipo, eles vão falar alguma coisa e a gente vai mudando a história, não sei o que, até chegar no momento que eles vão perder a linha, vão querer ir embora de verdade. E aí, a gente fala o quê? O que é trollagem? O que é trollagem? Então é o seguinte, as trollagens da casa sempre rolam aqui embaixo, dessa vez vou fazer lá no meu quarto, porque eu acho que eles vão desconfiar menos, entendeu? Porque a gente finge que tá lá no quarto deitado de boa, a gente chama eles, vai na trollagem, fechou? Então vamos lá pra cima, bro. A gente parou a câmera aqui dentro do guarda-roupa, eu vou ligar pro Bruno e vou chamar ele pra vir aqui no quarto. Eu acho que ele já vai começar desconfiando, né? Porque eu vou ligar pra ele. Quem liga pra uma pessoa que tá morando junto? Dentro da própria casa. Mas mesmo assim eu vou mandar mensagem, chamando ele, sei lá, eu vou dar um grito, sei lá, eu vou inventar aqui, vamos ver. Amor, você acha que eu ligo ou você acha que eu faço o quê? Acho que ele liga, né? Ou fica chamando também. Não, eu vou dar tipo um grito e vou ligar, entendeu? Pra eles verem que a gente chamou por voz e tá ligando tipo por eles não terem respondido. Ô, Bruno! Ih! Ô, amigo. Ô, vem aqui no quarto, tá pedindo, tô chamando vocês, vão atento, vocês não escutam. Então, mas é que eu tô chamando vocês, faz muito tempo, vocês nem escutam. Mas não, demorou, demorou. Vem aqui no quarto, tá pedindo, tá? Tchau. Aí já comecei a meter no louco, já falando que eles não escutam, que não sei o quê. Já vou puxar esse assunto na trollagem. Amor, eu acho que é melhor a gente ficar aqui pra frente, ó, entendeu? Porque lá na cama, vamos lá pra ver direito a reação deles. Mas não olha pra câmera, fica tipo assim. Não olha aqui. É, tipo, não olha. Ai, meu Deus, vocês não chegam. Ai, 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 ai. A vida perrou, perrou, perrou. Ai. Pode entrar. É por isso também que a gente não ouve que tá com a porta fechada. Nossa, mas a gente ficou uns... A gente ficou na parte pela melhoria da piscina. Vai, mas a gente precisa conversar com vocês, mano. O negócio é sério. O quê? A gente ficou uns 10 minutos chamando vocês, senão escutaram. Ajuda comigo. Faz isso aqui, ó. Família! Não, eu fiz... Você acabou de falar, ó, vi, Bruno, a gente foi. Não, eu fiz agora que tipo... Eu ouvi uma coisa. Mas a porta ali tava fechada. Não, mas tudo bem, no meu caso. Ó. Primeiro de tudo, a gente combinou gravar mais vídeos do que a gente tá gravando. E acho que dá pra gente gravar mais, entendeu? Sim. A gente focar. Só que, mano, vocês são muito preguiçosos, mano. Ah, pronto. Ah, gente, preguiçoso. Temos provas que o último acordar hoje foi você. Mas eu acordo já querendo gravar. Aí eu acordo, vocês ficam deitados, aí vocês param. Não adianta nada acordar primeiro e ficar deitados. Eu e a Carol, a gente vai, pensa na ordem dos vídeos, dá uma andada em vocês. Eu mandei hoje de manhã no grupo falando, gente, acordaram. A Carol acorda cedo, mano, todo dia. Então. Não, mas é que as gravações não dependem nem só da gente. Tipo, eu sei. Às vezes a gente... E outra, a gente tá na casa de vocês. É chato a gente ficar lá 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 lá. A gente espera você mais. Não vai na casa. Sei lá. A real é que a gente tava pensando em finalizar, tipo, gravar esse vídeo aí. Que vocês tem que gravar os últimos. Os últimos que a gente tem hoje, que a gente combinou. E aí meio que parar de gravar, porque não sei lá. Não sei se tá rendendo, se tá fluindo assim, sabe? Tipo, mesmo? Sei lá. Tipo, quando a gente tava no pé, tipo, a gente rendia, a gente fazia. Não, nem se divertia e tal. Todo mundo se divertia e tal. E aqui tá diferente. Vocês não tão sentindo, tipo, que tá um clima estranho, pesado, sei lá, de alguma coisa? Não. Então aqui a gente já... A Carol, a gente tá parou pra conversar. Tem uns três dias já. Desde que quando vocês chegaram... Vocês deveriam ter falado com a gente desde o princípio. Então a gente... E aí a gente... Gente, acho que assim, é a casa de vocês. Se vocês estão se sentindo mal, eu teria que ter falado três dias atrás. Não tem porquê ficar três dias prolongando uma coisa por mídia, porque eu não sou assim. Não, a gente não. Eu não sou fake, não, nunca. Mas às vezes é importante por isso. A questão, a questão. A gente precisa... A questão, a questão. Vocês estão precisando da gente e a gente de vocês. É uma coisa conjunta, é recíproco, entendeu? A gente tá todo mundo trabalhando, porque o público gosta da gente e a gente... Pra mim, a gente era amigos, entendeu? Ah, não. Pra mim, a gente era seus amigos. Pra mim, a gente era também amigos. Então... Então... Mas você... Isso não é ser amigo, isso? Tipo... Não, não, mas gente... A gente é... É a língua, é isso, Cristina? A língua está latindo o dia inteiro. Então, mas João, quando eu te falei, ó... Você tinha ela pra gravar. Eu falei, eu só posso isso ou levar ela, porque ela tem três meses, ela é filhote. Novinha e tal. Você falou assim, não... Mas pra gente, no primeiro dia... No primeiro dia, no canal, a gente já... Pode abrir. A gente já parou pra falar disso. Vem, filho. Vem, mãe. Vem, mãe. Vem, mãe. Tipo, ela só late também. Eu gosto de você, filho. Não, a gente gosta dela. Eu falei, meu... Eu gosto de você, Cristina. Atrapalha. Pô, meu amor. Tudo bem. A gente entende, a gente não tem problema. A gente vai embora. Porque tipo, no primeiro dia, a gente falou, não, vamos prolongar. Vamos tentar. Aí tem também no segundo, vamos tentar. Aí, terceiro, eu falei, mano, esquece. Não dá. Eu juro que eu não tô vendo com os olhos que vocês tão vendo, tipo... É. A gente sendo assim. Pra mim, a gente tá sempre disposto. Tipo, tá normal, mas... Nossa, pra mim, a gente tava totalmente unidos, eu juro. Tipo, tava muito de boa. A gente tava... A gente tava todos... A gente é super amigos, sempre fomos, mas sei lá. Dessa vez, parece que não... Não sei se a gente ficou muito tempo sem se ver, aí mudou o pensamento de vocês. Nossa, pra gente é totalmente igual, eu juro pra vocês. Ficou normal. A gente se via todo dia igual, a gente vivia juntos. Aí, do nada, vocês mudaram, não sei. Mas eu acho que não vale mais a pena, entendeu? Eu acho que não... Pra gente ficar juntas. Ninguém é obrigado a fazer nada, entende? É o que eu falei, tipo, a minha coisa é recíproca. Se a minha coisa é recíproca, eu coloquei pra você. Então, pode ser assim, tá tranquilo? Vocês vão embora? Claro, óbvio. Eu vou pra casa do Bruno, né? Porque eu tô... Ele tá, tipo, expulsando a gente. É, eu vou fazer o que. A gente tá expulsando, é que não tá dando certo. A minha coisa acabou de me dar no tapete. Mais um dos motivos eu entendo. Ai. A minha coisa acabou de fazer xixi no tapete. Tudo bem, a gente entende, a gente vai embora. Não, é normal. É um ambiente, eu entendi. Agora eu não aguentei. A Lila me chamou. A Lila me chamou. Nossa, ela me chamava perfeita. Eu queimava. Não acredito, mano. Lila, você quebrou todo o clima da minha trollagem. Do nada, gente. Falando dela, ela mija no tapete. Ai, meu Deus. Que legal. Eu tô vermelho. Eu tô muito sem graça. Eu falei, ok, vamos embora. Pelo amor de Deus, vamos embora daqui. O pior é que, mano, ela começou a latir na hora perfeita, que eu não sabia mais o que falar. Aí a Lila, não sei o que, não sei o que. Foi a Lila também. Mentira. Até então, eu tava com argumentos. Ela mijou, perdeu. Eu fiquei tipo assim, ó. Ó, foi embora então. Sabe o que é o pior do Bruno? A gente tava se divertindo pra caramba pra gravar. Eu tava até tipo assim, eu quase virei pro lado e falei, é verdade, a gente tá se divertindo muito. O pior é que, tipo, todo mundo... Não, gente, mas não sei o que. Aí a Lila, só na mijada. Não, mas o áudio foi. A sua primeira coisa é falar que a gente é preguiçoso. Gente. Você é um áudio preguiçoso da casa, Lila. A gente sempre errou na jogada. Eu não conseguia nem te defender, Lila. É uma trollagem. A gente precisa ir falando o que vai falando. Eu não conseguia nem defender o João. É por isso que eu falei. Eu falei, meu, a gente tava com uma visão totalmente diferente de você. Não tava vendo. É, eu tava gastando dinheiro que você que era preguiçoso. Ô, eu trabalho o dia inteiro. Trabalho o dia inteiro. Cuido de quatro canais. Não, mas ele tá no sério. Ele tá sem graça. E a gente tá aqui pra quê? Não, mas... Quando você falou que tá valendo a pena, eu fiquei tipo, mano, estamos sem graça. Aí a Lila pára e mijia no chão. Foi muito bom, mano. Eu tava pensando como que eu vou embora. Porque tipo, eu tô sorocato, tô sem carro. Ele nem pensou em mim. Que amigo bosta que eu tenho. Lila. Ah, mas ia se ler que ela sabe o quê? Se tivesse uma outra câmera aqui, ó. Ia ser, mano, a cena do anjo. Tava mó atenção, mó silêncio a Carol. Ô, vem cá, editor. Editor, dá uma reparada. Que antes da Carol falar que ela tinha percebido. Só que aí... Mas dá pra ver eu olhando. Eu olhei assim, ó. Meu Deus, que eu falo. Aí eu achei que ninguém ia ver. Aí a Carol viu. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Deck for Haters, bro!